O sino tocou da lope, regresso FM DJ, eu sou já você PM? Eu é PM DJ, eu sou já você DJ FM! De fuma bombar a mão e bombar solume que foi da pedreira Da Bura Bum! Da Lopeira! Da Bura Bum! Que Bedeira! Da Bura Bum! Da Memei! Da Bura Bum! Ananasio! Da Bura Bum! Da Vez Do Fulho! Da Bura Bum! De fuma bombar a mão e bombar solume que foi da pedreira Da Bura Bum! Da Lopeira! Da Bela! 5 de Setembro Felipe de Castro da Lope nasceu Quem se é nascido, quase faleceu, é que é do sofrimento que tá aconteceu Mas no lagrimar, fica só assim, eu fico pra amanhã Minha tropa é que tá sempre uma boa, e vangora nunca na turmuna Minha aventura tem que saber andar, PM DJ, eles se engançam É topo batalto, nunca tá tocado, tipo num murrão, não tá no Instagram Até tomar like com essa nossa live, sofrimento até quando acabará Falando do nosso futuro do amanhã, o jovem estudou e nunca tá bomba Mas tanta mendigo, sempre a mendiga, a tropa é maanga, nosso gato é rocha, vivemos na banda Cultura é com duro, bomba, muito duro, tipo na pedra O jocaço total, amanhã com a cadeira procurando pau Não bate aquela, toda criminal, toda criminal E a cama bateu na silêncio total, homenagem é mais ouma Toda criminal, e a cama bateu na silêncio total, homenagem é mais ouma Se for pra bombar a mão e bombar, sou ninguém que for da pedreira Tá mora bom, o V King, tá mora bom, o I da Sena, tá mora bom Nessa uma ideia, tá mora bom, os capitales, tá mora bom Os obisagues, tá mora bom, se for pra bombar a mão e bombar, sou ninguém que for da pedreira Tá mora bom, na segunda estoura é pra viver, Angola, é que ali tem defecacia A nossa riqueza gozando é bastante falha, do petróleo do nosso Diamantina tem uma palanca, negra gigante, país e agora mais alto de novo Não me deram joão, outro é uma duplica, o seu do hoje é bastante estrangeiro Ilegal no país, hoje em dia o dinheiro basta a moral Mas cerveja é pouca religião, educação Roubando, matando muita geração, outros já não vivem pela tradição E esse é o passado, o futuro, o desespero é só lamentação É do sofrimento, muita onodição, é o porto No passado tirava muito pau, pedi morar tudo no pau Descargar um boi, nada de guardar, depois de uma birra que é cultir um pau Nada de empa, era só pausar, te puxar, pão, gostava, um presente, o passado ficou Mas não tem nada, não tem nada ali, toma no bilet, pão, 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 tulipo Nenga, tu não sei, papada, não vi, que abu, punenga, tu não sei, papada, não vi Tá, acho que os tênis, se for pra bombar a mão e bombar, se não for da pedreira Tá, mora é bom, vai salopi, tá, mora é bom, vai espapi Tá, mora é bom, vai se pica, tá, mora é bom, amou dragão Tá, mora é bom, fica limpa, tá, mora é bom, se for pra bombar a mão e bombar, se não for da pedreira Tá, mora é bom, é, é, é Eu é o alucinário da reta, me doeu, é, por você comenta aquilo que não vê Será que a tropa tava arrebentada, então tava lá Não, hoje no mês de maio, meu nome é, é bastante tango Foi num dia que eu visitei, meu irmão, cama, não quiser que a mão de um Brasil Fui da escurecer, eu disse, tô num bair, como sempre eu puleu e nada mais 10 minutos, cheguei pela parai, 10 minutos, cheguei pela parai Mais um minuto, chamaram, vou pro dojo Tô bom, não me amara, vou lhe dar, se tu tem uma buba, também tá chamada As tropas de EN, tá bom, me ligar Muita bebedeira no plano, a rolar Quando cheguei, tava tudo na boa, enquanto toda a tropa com baita tempo A fuga, os contongas, tavam por ali A trabalha de bom, disse, vá mudar Aqui não tá bom, só vão nos vedar Não se ignorar, meu poder, se chutar Não se chupou, também se chotou, não fez, não tá minutos, os contongas chegar Chita na mão, tava tudo a gelar, e no sentimento, Lucinda ferra Não falaram muito, só chotaram, puto que dava com as tropas, é melhoridade Tá com a queima roupa, contra o meu body, fiquei etiquetado, Lucinda caiu Da reto, já não vi, porque eu não morri Deus tava comigo, já pra me seguir E fui atingido, mas bem protegido, consegui fugir Fica só já sim, só do dia, quem sabe Nas tropas de EN tiraram dois bates E foi pra bombar a mão, e bomba só nem que foi na pedreira Tá mora bom Um gola, bate nem gola Tá mora bom Um malundão Tá mora bom Lameira Tá mora bom E foi pra bombar a mão, e bomba só nem que foi na pedreira Tá mora bom Epa Essa é pra vocês Da no pé Os capitale Da no pé E foi pra bombar a mão, e bomba só nem que foi na pedreira Tá mora bom UB E o soninho grave A justiça Os da Mooka Os da Gaete Tá mora bom E foi pra bombar a mão, e bomba só nem que foi na pedreira Tá mora bom DJFM, se você continuar a tocar assim, fonte foi de saira Que foi pra bombar a mão e bombar só nem que foi na pedreira Tá bom, tá gostando tudo, tá bom, tá bom, tá bom E veneno, tá bom, tá bom em 90, tá bom A todita tá, tá bom Que foi pra bombar a mão e bombar só nem que foi na pedreira Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tambora bom Que foi pra bumbar a mão E bumbar só não é que foi da petreira Tambora bom DJ FM DJ FM